É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, estou chegando para mais um vídeo super especial batendo aquele papo com você e convidando para a grande live de reinauguração aqui do canal segunda-feira, 8 horas da noite, você, meu amigo torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra estão convidados para essa live super especial, vai chegando, se inscreva lá do direito da tela aciona a notificação, o sininho, é muito importante deixar aquele like maneiro chegando a marca dos 200 mil, estamos chegando com tudo rapaziada, vamos com tudo, vocês gostam né Olha aqui, eu estou aqui, eu estou rindo, eu estava esperando esse bate-papo com vocês, eu estava ansioso para ter esse papo, então quer dizer que agora é Renato Arregão, depois de tudo que ele falou a respeito do Jorge Jesus, depois de todas as provocações, que não conhecia, que era um técnico que só tinha ganho em Portugal, com 65 anos, agora mudou tudo? Mudou Renato? Mudou né? Sabe por que tu mudou? Tu não me engana não, porque eu não sou otário e eu não vou deixar o meu público ser enganado, tu mudou? Porque tu ouviu a declaração do Marcos Braz, que se o Grêmio aumentar a temperatura do jogo em Porto Alegre, a decisão é aqui no Rio e aumentar aqui também, aí quem tem, tem medo né amigo? É, ou tu acha que te conhecendo do jeito como eu conheço, ia ficar por isso mesmo, você ia voltar atrás e elogiar o Flamengo, elogiar o Jesus? Ah, tem pai que é cego, interpreta o mal que eu digo, nunca menosprezaria o Jesus pela idade, estou admirado, ele faz um trabalho maravilhoso, mas tem uma seleção nas mãos, a diretoria do Flamengo está de parabéns, pois pensou grande, e ele foi além, disse que se hoje tivesse uma mistura entre Flamengo e seleção brasileira, ia ser jogo pau a pau, também não falou nada demais né, porque isso aí é óbvio, até pela qualidade técnica dos nossos jogadores, que eu dou um gol de vantagem para a seleção brasileira se jogar contra o Flamengo, não tenho a menor dúvida, e afirmo isso com a maior tranquilidade, torcedor, que hoje eu sou muito mais mingão, falar nisso, mais de 56 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o São Paulo neste sábado, 7 horas da noite, se você quiser acompanhar a transmissão na rede Flávio, você vai lá e se inscreve, e acompanha a transmissão, eu e meu parceiro Rá Flamengo trazendo todos os detalhes, então, essa do Renato, eu vou dizer para vocês, essa foi de rir. Gente, Jorge Jesus, técnico do Flamengo, promovendo a base, já não é de hoje que eu venho dizendo para vocês, que ele anda acompanhando os garotos, e a maior prova disso é a listagem oficial da Libertadores da América para a semifinal, dois garotos inscritos, o PP e o Vinícius Souza, o Vinição, o PP de 21 anos, estava em Portugal, mas está de volta ao Flamengo, foi escrito com a camisa 8, que era do Cueja, e o Vinícius Souza de 20 anos, com a camisa 13, que antes era utilizada pelo Talco, que foi para o Saint-Etienne da França. Então, Vinícius e o PP são as novidades do Flamengo nessa lista, o Jorge Jesus, de fato, dando oportunidade para os garotos, mostrando que o Flamengo tem medalhões, mas que o Flamengo também tem jovens que possam, de fato, resolver. Vamos à lista completa? 1, Diego Alves, 2, Rodinei, 3, Rodrigo Caio, 4, Rodolfo, 5, Willi Arão, 6, Renê, 7, Everton Ribeiro, 8, PP, 9, Gabriel Barbosa, Gabigol, 10, Diego, 11, Vitinho, 12, César, 13, Vinícius Souza, 14, Dê Arrascaeta, 15, Gerson, 16, João Lucas, 17, Hugo Moura, 18, Rafinha, 19, Renier, 20, Lincoln, 21, Felipe Luiz, 22, Gabriel Batista, 23, Lucas Silva, 24, Mari, 25, Pires da Mota, 26, Túlia, 27, Bruno Henrique, 28, Berrio, 29, Vitor Gabriel e 30, Dantas. Mas esta é a lista oficial do Flamengo para a semifinal da Taça Libertadores da América. Gente, o Flamengo continua administrando com maestreza o Maracanã e trazendo resultados realmente incríveis. Na partida contra o Internacional, a renda foi de R$ 2.810.435,50. E o Flamengo ficou com quase 50% do valor. Veja bem, gente, R$ 1.401.310,46. É um trabalho muito competente esse que vem sendo desenvolvido pelo Flamengo. É absolutamente impressionante os resultados que essa diretoria do Flamengo consegue. É incrível, incrível mesmo. E que agito no mercado, hein, gente? E o Cuca foi embora e não levou o gol do Gabigol. Abandonou São Paulo, o Fernando Diniz foi lá. E o Guerreiro? Oh, Guerreiro! Ficou nervoso. Tirou as fotos do Flamengo depois de tudo que aconteceu. Guerreiro ficou nervoso, gente. Ah, oh, Marmanjo, se liga. O Guerreiro queria o Caô, o Gabigol guardou. Guerreiro queria a treta, eu vi o gol do Arrascaeta. O Guerreiro foi expulso do Deuxilic, eu vi o gol do Bruderic. Ah, Guerreiro, colega, cumpai. Marmanjo vacinado, dando mole. Gente, eu vou dizer para vocês, o futebol é engraçado. E olha, a gente se diverte, viu? A gente se diverte. Olha só que legal, gente. O Flamengo recebeu uma carta da FIFA, já com alguns protocolos para o Campeonato Mundial de Clubes. Exatamente isso. Porque é de praxe da entidade, não foi só o Flamengo que recebeu. Os participantes das semifinais da Taça Libertadores da América, todos receberam essa carta. Mas, de qualquer forma, mostra que realmente está chegando a hora e está muito perto, né? Vamos lá. Muita gente, muita gente me perguntando se o William Arão podia deixar o Flamengo por causa do embrólio com o Botafogo. Gente, o Flamengo, hoje, hoje, o Flamengo não tem nada a ver com esse processo que tramita na Justiça. É um problema do Arão com o Botafogo. O que aconteceu, de fato, é que os três ministros da quarta turma do TST deram provimento à solicitação do Botafogo para que o recurso principal seja destrancado. Isso não significa que a Justiça vai voltar atrás. O jogador tem contrato assinado com o Flamengo. O Flamengo não é participante desse processo. O Flamengo está à parte. Então, o William Arão beijar o Flamengo e ir para o Botafogo é chance zero, gente. É chance zero. Eu queria trazer esses detalhes aqui para vocês porque demorou tanto para o Arão render, né? Que agora que rendeu, aparece e acontece de tudo. Mas eu estou vindo aqui para tranquilizar vocês que isso não vai acontecer. Situação, situação que o Flamengo tem com o William Arão. Mas vocês podem ficar tranquilos que, de fato, isso não vai acontecer. O William Arão continua. Eu estou recebendo aqui, quero trazer para vocês o seguinte. Presidente da CBF, Rogério Caboclo. Assumimos na CBF dois conceitos. O primeiro é que não existem amistosos. O que existe são jogos preparatórios. E segundo é que as seleções brasileiras não mais abrirão mão de ter os melhores jogadores em campo. Essa foi a fala do Caboclo com relação às convocações do Gabriel Barbosa e também do Rodrigo Caio. Mas, gente, fiquem tranquilos. São dois jogos e isso está sendo visto pelo Flamengo para absorver. A posição com relação ao Renier segue firme, segue tranquila. E o Flamengo aguardando, nas próximas horas, um resultado positivo. A qualquer momento eu volto com muito mais aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Prometendo para vocês mais prêmios ainda antes da grande live da próxima segunda-feira, 8 da noite. Combinado, gente? Estou indo nessa. Um forte abraço. Estou indo dando choque.